Pela primeira vez na vida, Sean tem a missão de liderar e treinar novos médicos. Preciso descobrir como ser um bom supervisor. Uma tarefa que está sendo mais difícil do que ele imaginava. Eu não sei o que as pessoas estão pensando, sentindo. Eu não sei comunicar o que eu preciso. Tem dias em que você vai fracassar, como todo mundo. Hoje, depois de No Limite, The Good Doctor, o bom doutor. Ser diferente é o que faz dele um médico genial.